Oi, 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 pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal, pessoal, e no vídeo de hoje eu trago para vocês sementes de vila para o seu Crafts Me, Lockcraft, eu acho que também funciona, tá? Não tem mais Lockcraft para testar. Eu já peço a você que vai fazendo todo o Borogodol, deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho, fazendo tudo de boa aí para mim e para você também. É, gente, a nossa primeira semente bem breve aqui, ó, é torta, tá? Concluído, ela é maravilhosa. Hum, vamos aqui criar mundo, você já vai ser diretamente virado para ela. Olha a nossa linda e maravilhosa ali. A gente já vem com quatro animais spawnados. Gente, eu não sei se isso é verdade, porque esse negócio vem aqui em todo mundo, tá? Mas no meu veio, então, talvez no seu venha também. É, aqui, como eu sou um bom corretor de imóveis, eu vou mostrar para vocês alguns imóveis que temos. Temos duas bibliotecas públicas, tá? Elas são aqui da própria cidade. Aqui você pode pegar essas estântulas e levar para casa para fazer alguns encantamentos, tá? E eu não estou conseguindo entrar aqui dentro, deve ter uma barreira me pedindo. Tem uma bancada ali que você já pode pegar para a sua sobrevivência. E a mesma coisa nessa outra casinha aqui. Isso aqui é para quem quer passar as férias rapidamente no local onde veja todas as paisagens da vila. Olha que máximo. Calma aí que a gente já vai para a segunda semana. Deixa eu fazer a propaganda aqui da minha vila, da nossa vila. Gente, essa casa é excelente para quem quer fazer festas, entendeu? Tem um bom espaço, uma boa ampla, sei lá o quê. Ou para quem tem família grande também, maravilhosa. Você pode vir morar aqui, caso queira. Vamos aqui colocar... Esse negócio, como eu não me esqueci, eu não me esqueci aqui. Essa é a casa do ferreiro. Quando você não tiver fornalha, é só vir aqui e assar as suas coisas, gente. Se o gás acabou, vem aqui. E você ainda é contemplado com alguns brindes que você pode levar. Claro, é um baú de brindes. Só não está escrito. Mas você pega. Você pula aqui nessa árvore, vem aqui, coloca esse negócio aqui que eu já esqueci o nome de novo. Entendeu? Essa escada aqui. Sobe e você vai ter uma casa consercada que se depender da sua sorte, algumas vacas podem cair aqui dentro. Entendeu? A partir dali, ó. Elas vêm e caem. Tipo esse village, talvez caia. Talvez, no caso. Você pode criar seus bichos aqui. Entrando pela porta da frente. Gente, essa vila é maravilhosa pra você. Boa propaganda. E espero que tenham gostado. Ele tem um castelo da Frozen, tá? Ela mora lá pra vocês que não sabem. Só ir lá, bater na porta daquela visita. Eu não vou agora porque eu sou de uma pessoa tímida. Ah, aquele village me foi visitar. Ah, é lá. Aquele village entrou lá dentro. Tem alguns errinhos. Tem alguns errinhos. Mas isso você conserta. Gente, vamos... Ah, aqui tem um posto da juventude. Você tá velho? Tipo assim, 34 anos. Você nada aqui dentro. Tendo 34 anos, você sai com 17, entendeu? Sua idade cai pela metade. Pra você que não sabe, tá? Isso aqui é muito maravilhoso pra quem quer ficar jovem novamente. Pode crer. Vamos para a nossa segunda semente. O que é que vocês acham aí, hein? O jeito vai sim. Nossa segunda semente, gente, é a seguinte. Pergunta rápida. Você já fez o Borogodão? Ah, tá. Que bom. Nossa semente é coragem, gente. Todas as letras maiúsculas você digita e já vai nascer ali, ó. De frente pra vila. E também pra casa da Bruxa Jurema, que é nossa amiga. Nossa, gente. Ela é muito amiga minha. A gente é parceiro nessas coisas. Gente, nessa semente aqui, ela não vem. Eu não entendo por quê, mas ela não vem. Porém, aqui tem o caldeirão dela que você pode pegar pra você. Acho que ela não se incomoda. Os cocumelos dela você pode levar também caso queira. E, gente, é basicamente isso. Porque já que ela não vem, né? E olha aqui a casa dela. É toda estruturada pra baixo. Você pode até alugar pra você morar já que ela não tá aqui. Cadê a vila? A vila é pra cá. Tudo bem, tem bastante coisa na vila. Não temos casas de ferreiro. Não temos casas de ferreiro. Mas temos, pessoal, várias casas grandes. Pelo menos três, né? No caso. E ainda você tem direção para um pântano. Você quer fazer uma sopa de cocumelo? É só ir lá. Pegar uns cocumelinhos. E fazer a sua sopa. Gente, tem casa que é construída no pântano mesmo. É o máximo, tá? Você se diverte bastante. Deixa eu colocar aqui. Se você sair da frente, licença aqui. Sai. Obrigado. Deixa eu subir aqui. Hoje eu dei esse pobre village. Outra casa grande pra você dar sua sala no festa. Bem localizada no parque. Tit, 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 tat, tat. Entendeu? Repete comigo. Tit, tit, tat, tat. Deixa eu já descer outro. Desculpa, senhor. Eu não vi você. Que você pode mergulhar nessa água que você vê que é limpa. É uma água saudável. Transparente numa condição que você não tem noção. Aqui, essas casas são todas bem estruturadas. Pra você que não sabe, tá? Olha, até hoje tem um negócio que você explicar. Entendeu? Vai e pedregulha também. Pra ela não correr o risco de cair. Aqui, a biblioteca... Ah, ela tem vista pro pântano. Não tá esquecido de falar isso. A nossa biblioteca municipal também tem vista pro pântano. Você só precisa fazer uns ajustes assim, tá? De última hora. Que vai ficar perfeito pra você. Como eu já falei, você pode pegar essas estantes e levar pra casa. Fazer as suas estantes dela, tá? Sério, não faz isso não. Porque você é da biblioteca central. Temos também o nosso Poço da Juventude. Que ela é maravilhosa. Aí tem uma caverna aqui que é da Chapeuzinho Vermelho. Ela mora por aqui. Em algum local. Gente, se você tá gostando desse vídeo. Dessa bagunça que eu tô fazendo. Não esquece de compartilhar, por favor. Pra chegar mais gente nova aqui no nosso canal. Aqui você vai encontrar Cucumelos. Dá pra ter dinheiro. Fé, menino. Vem aqui que você encontra. Eu tô tipo aquelas coisas de propagadores. Tô diferente, não tô? Eu só espero que vocês gostem dessa diferença, gente. Dessa animação. Porque eu tô muito animado. Com a cara de preguiça que vocês não têm noção. Tem mais carvão ali. Tem duas entradas. E você que decide por onde entra. Por onde é que sai. Por onde é que vai. Temos galinhas pra você também. É, a casa da bruxa tá lá. Você pode fazer uma... Gente, vocês querem que eu reforme a casa da bruxa? Uma vez que eu trouxer uma semente de casa de bruxa aqui. Eu posso reformar. Eu também posso reconstruir essa vila, né? Deixar ela mais moderna. Temos vagas e seus filhotes. Gente, outra ideia pra vocês. Quer ter seu próprio barco? Quer ter sua própria locomoção pra você fazer pesca? Porque aqui você vê a cor d'água. Vê com alguma cor saudável, né? Então esses peixes também é muito saudável. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui minha visão. Não, é de trás mesmo. Assim. Coloquei um barco ali sem querer. Você vai aqui nadar tanto que... Nada não. Navegar tanto. Tipo Titanic. Só não vai afundar, tá? Você pode voltar. Quer voltar pra casa? Volta pelo meu caminho. Não paga pedágio. Não paga nada. Tudo de bom. E parece que se você fazer não sei o que, entendeu? Você vai ficar girando assim. Então toma o norte, menino. Vai embora. Esse vídeo ficou louco. Mas espero que vocês tenham captado esse semente. Espero que tenham gostado. Gostando, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Faz o barco alto todo. E até o próximo vídeo, gente. Deixa eu sair aqui do meu barco. Cadê? Deixa eu aparecer. Sai do barco. Você vai sair na água mesmo. Mas depois você vai voando pra vila. Seja lá pra onde você quiser. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau. Até o próximo. Compartilha.